Aí gente, já estamos nós a caminho do caminho aonde nós vamos fazer a cabana Gente, aqui é a primeira entrada, aqui tá o Zé Bueno fechando a porteira Olha aí, ó, nós e nosso poçante Vai dar uma chacoalhada Olha aqui, ó, algumas ferramentas, nós já vamos ir lá pro lugar onde nós vamos construir a cabana Gente, espero que nós não leve nenhum tombo, né meu amor? Porque nós vamos rasgar aqui no meio do mato Bora lá, pessoal Vai dar uma chacoalhada aí, mas faz parte Porque aqui depois nós vamos fazer o caminho Pra um futuro carro, quando nós comprar, vir por aqui Mas é de boa, nós vamos ir dentro do pasto Vai dar uma chacoalhada aí, gente Porque nós estamos de morto Eita, pega Atolou aqui, pessoal Vou ter que descer Porque já começou os imprevistos Aí, gente Tá pensando que nós é fácil? Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Quase que nós caímos Caímos de moto Mas nós não caímos, nós caímos do chão no pasto Nós é guerreiro Bora lá Vamos indo, ó lá, gente A gente vai dar uma chacoalhada aí Mas você aguenta se conseguir ir Estamos a caminho Do lugar onde nós vamos construir a cabana Hoje nós vamos dar início em algumas coisas lá E vamos levar vocês E vamos levar vocês O pedaço da porteira quebrou Vou ver se eu vou dar conta de abrir Opa, essa daqui eu dei conta São duas porteiras Pra gente passar Pessoal, canal Vida e Arte da Cida Bueno Vocês vão ter muitas emoções aqui Nessas construções que a gente vai fazer, gente Mas aqui é um lugar muito lindo Tô filmando aqui, meu amor Veio ajudar eu aqui Que é um lugar muito bonito, gente Nós queremos fazer um lugar pra Pra nós ficar em paz aqui Bem ali, ó Tem um buraco ali, ó Gente, eu tô até pensando em ir a pé Filmano ele Mas vamos lá A caminho do lugar da cabana Tem que ver se tem pedra Tem que cuidar As abelhas Gente, ali tem uma abelha ali Que ela deu uma carreira no meu pai Lá naquela tora deitada Deu uma carreira? Não lembro, eu vou correr o velho Eu vou correr o velho É isso aí, pessoal O pobre do velho chegou todo marcado Ficado de abelha Que as abelhas O velho se correu O velho bateu, tadinho Caiu nessa grama aqui Achou que deitada as abelhas Não juntavam e as abelhas juntou Gente, é lá naquele pau lá Eu nem me ouso passar perto Abelhas africanas Ou melhor, abelhas africanizadas Vamos com nós Com nós agora vai ter emoção Nós nem estamos vendo caminho Porque só tem mato Não tem caminho, pessoal É, nós vamos pegar a voltadeira aqui E vai dar uma arrumadinha, né? É Opa Um toco no meio do caminho, gente Vai chaculejar aí o negócio aí Mas eu quero filmar pra vocês Nós cair, vocês vão ver e vão rir É uma aventura Gente, hoje eu já vim pro sítio cedo E vai cortando o caminho Nossa motoquinha velha, gente Ela é velhinha Mas a bichinha é guerreira Igual nós, hein? Com ela não vem rosto, não Cuidado nas predas Porque aqui tem pedra, gente Ali, ó Nós vamos entrar jázinho no meio da mato Não, amor Depois outra hora nós leva as pedras Outra hora nós vem e pega as pedras Que nós achou E foi um tanto Hoje nós vamos limpar, gente O lugar Vamos cortar algumas coisas Deixar o lugar da cabana ali De repente amanhã A gente faz o cercado Pra colocar Uma tela Que nós vamos telar, gente Na volta Pra não ter eventualidade De algum bicho Algum animal Porque nós vamos entrar aqui no meio do nada Opa A moto deu uma ressabiada aqui Mas o piloto é bom, viu Vai só em primeirinha, é? É É aqui assim, né? Não, é mais ali na frente Não, é mais ali na frente Espera aí Então É, vamos ver então Vamos ali Você quer que eu desça e vá andando? Não, eu vou seguir assim Não, eu vou sair lá Ah, tá Gente, nós já estamos chegando Perto do meio da mata Onde nós vamos construir a cabana Vamos cortar uma talha Vamos cortar uma talha aqui Pessoal, lembrando que aqui tem onça, viu Nós estamos em Rondônia Aê, Rondônia maravilhosa Eu não tenho medo de onça Aqui em um onça Eu não tenho medo de outra Eita, nós Vai ser aventura Olha aí, pessoal Nós vamos entrar agora no meio da floresta Essa floresta, pessoal O pessoal disse que é assombrado aqui Diz que costuma para É lá a entrada Diz que costuma aparecer aqui Um cavaleiro aqui Batendo os cachos com o cavalo Nós vamos morar aqui no meio do mato Só para nós pegar o cavaleiro E tomar o cavalo dele É, eu acho que é aqui, ó É aqui que nós Aqui, pessoal Nós estamos na entrada aqui Nós vemos aqui Um lugar onde nós Até aqui a moto vem Porque ali tem buraco Não vai passar não Para não forçar a carreira Pois é, gente Nós estamos chegando aqui O pessoal nos contou Que aqui tem uma lenda De um cavaleiro Que anda batendo os cascos Aqui em noite de lua cheia Como nós não temos medo Nem do cavaleiro Nem da lua cheia Olha, pessoal Nós estamos entrando aqui Dentro da floresta Quando nós chegar no local lá Eu vou filmar o passo a passo Para vocês, ó Aqui tem bastante Dessa taquarinha aqui Vocês vão ver Eu fazer muito artesanato Com essa taquarinha Tá? Porque tem muito Aqui é uma reserva Aqui Mas essa reserva É reserva legal, tá, gente? A gente pode A gente tem autorização Aqui é do meu pai Inclusive o Ibama Já veio aqui E nos autorizou Que a gente pode Fazer nossa cabaninha Aqui Nós não vamos destruir As árvores Só algumas Que for necessário Então nós já temos aqui, ó Gente, vocês vão Amar esse lugar, gente Quando nós construir aqui, gente Nós vamos fazer uma represa Para represar Essa aguinha aqui, olha Que essa água aqui é natural Olha que água linda Então nós vamos construir Uma pontezinha aqui Uma coisa assim, bem Hoje nós vamos dar Uma limpada aqui, gente Aí eu vou desligar Aqui um pouco Que eu vou ajudar Meu companheiro ali A trazer as ferramentas E o local Onde nós vamos construir A cabana é aqui, ó Perto ali Daqueles Coisa aqui O Buggy Buggy E o nosso cachorrinho Veio junto Né, Buggy? Estava cansado, ó O cachorrinho está ali Tomando banho Então é isso aí, pessoal Curte, compartilha Deixa seu like, tá? Se inscreva no canal O Buggy está amando Isso aqui, né, Buggy? Tomando banho Está gostando, Buggy? Está gostando da água? Esse cachorrinho é companheiro O Buggy está banhando Tá, o Buggy está banhando Olha, meu amor Quer que eu vá lá Você já trouxe? Eu trouxe a ferramenta Você trouxe? Qual que eu vou usar? Eu quero o coice Então, gente Eu vou Eu vou dar uma pausazinha aqui E na hora que nós começar a fazer aqui Eu vou filmando aos poucos para vocês Vocês vão acompanhar Tudo que nós vamos fazer aqui Do começo ao fim, tá, pessoal? Esse vídeo da cabana aí já é esperado Já é prometido, ó Aqui já está um canto meio limpo É um bosque Mas aqui vai ser o nosso recanto de paz Certo, gente? Nos acompanha Pessoal, a única árvore que nós vamos tirar Essa daqui, ó Porque ela está comprometida Lá no final Ela já quebrou alguns galhos Então, como nós vamos construir a nossa cabana Bem nesse lugar aqui, ó É a única árvore que vocês vão ver Que a gente vai derrubar Tá, gente? Essa dali, ó Já está caída São árvores Nós vamos reaproveitar Agora essa árvore aqui Nós vamos tirar ela Vamos ver o que nós vamos fazer Se nós vamos tirar ela toda Ou se vamos tirar ela Reaproveitar Para fazer um pilar do pé dela A gente vai ver aqui O que nós vamos fazer Mas eu sei que Já tem, ó Aquele pé Aquela samambaia ali Nós vamos deixar Porque ela já está linda Gente, olha aqui, ó Meu esposo tem um motosserra pequenininho Pequenininho igual ele, né, meu amor? É um motosserra de brincadeira Ou motosserra de verdade? Dá um alô aí para os seus seguidores aí Oi, pessoal Estou aqui agora, ó Mexendo nesse mini motosserra aqui Tentar cortar uma árvore ali Só uma, né, amor? Que a gente vai cortar Cortar só uma árvore ali Derrubar ela Mas nós vamos aproveitar Um pedaço dela depois Sim Vamos dar uma roçada Com cabo numa coisa aqui Dar uma roçada Nessa taquara aí Nessas coisierias Então, gente, é isso aí Eu vou mostrar para vocês aqui, gente Onde eu e o meu amor Nós vamos fazer uma Uma pontezinha Bem charmosa Ó, gente Eu não quero destruir Essa moitinha de taquara Aqui Nós vamos deixar ela Porque Ela está muito linda A gente só vai cortar Olha, gente Vem ali Tem aquela pedra ali, ó Tem um vídeo meu aí Onde eu escolhi Gente, a gente ia fazer Para essa parte de lá Onde tem essas árvores aí Mas tinha que destruir Muitas árvores E nós ficamos com pena Então, gente Eu já tomei Até banho Eu tomei aqui, ó Nessa água aqui Então, aqui A gente vai fazer uma ponte Vocês vão acompanhar O passo a passo Porque a gente tem que pegar Madeira serrada Lá do outro lado Que já tem muito reaproveitamento Então, a gente vai fazer Uma pontezinha ali, gente E vai ficar tudo de bom Olha Olha que água maravilhosa Nós estamos pensando Em depois, mais tarde Em tancar essa água E botar uns peixinhos aí Para nós ter uns peixinhos Gente, eu vou mostrar Mais alguma coisa aqui Para vocês, ó Isso aqui, gente A gente vai limpar Tudo aqui embaixo Tudo esses galhos Essas coisas aqui A gente vai limpar Vai deixar tudo limpinho Para a gente ter acesso A essa água aqui Que é natural Só que nós não vamos Tomar dessa água Porque nós não sabemos A procedência Mas essa água aí A gente vai usar Para limpeza Para alguma coisa Tá Mas é isso aí Pessoal Esse vídeo Curtinho aqui Foi só para mostrar Para vocês Depois eu vou estar Mostrando aí A gente roçando A gente limpando Tá certo, pessoal? Lembrando que aqui, ó É o caminho Que nós passamos ali Vocês estão vendo? Já tem uma abertura aí Valeu, pessoal!